Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, caros colegas, eu gostava de saudar a Sra. Ministra pela nota explicativa que nos fez chegar e onde explica com algum detalhe o programa PO02, ao contrário do que infelizmente acontece com outros programas de valores até muito mais significativos. Sendo este o último orçamento da legislatura, eu gostaria, naturalmente, que o debate que estamos a ter é em simultâneo, por um lado, uma avaliação da projeção do 2019 e, por outro lado, inevitavelmente, um pré-balanço da legislatura. E, portanto, eu gostaria de abordar os grandes objetivos ou alguns dos grandes objetivos à luz desta dupla perspectiva. Relativamente a 2019, uma ideia que pode ser lida de um modo mais ou menos transversal é a redução das receitas próprias, nomeadamente no caso do INE e da AMA, e a redução do financiamento de fundos europeus. Estou a pensar, por exemplo, na AMA, no Gabinete Nacional de Segurança, etc. Entre outros, explicado no texto, por contratos que terminam, como é o caso, por exemplo, do INE, ou por 2019 ser um ano de conclusão e consolidação de projetos. E a questão que eu coloco, Sra. Ministra, é se, na verdade, sendo 2019 um ano de final de quadro comunitário, não seria também, no fundo, um ano onde a expectativa de execução fosse maior e fosse maior, até porque, no sentido da recuperação daquilo que não foi executado, e também para, digamos, no fundo, justificações como aquela que surge no texto do atraso verificado na comunicação de aceitação das candidaturas submetidas ao SAMA, inicialmente previstas para o ano, para o princípio de 2018, não justificariam, pelo contrário, um orçamento acrescido em fundos europeus para 2019. A outra questão, também ainda relativamente a 2019, prende-se com o Fundo para a Inovação Social, que é introduzido, surgido, pelo menos, aparentemente, com um orçamento mais baixo do que aquele que nós estaríamos à espera, 20 milhões, ponto 5. Gostaríamos de compreender se é exatamente assim mesmo, se tem a ver com a reprogramação, enfim, ou se estamos, de facto, qual o motivo para este valor. Porque estamos, de facto, no último orçamento da legislatura e vale a pena refletir sobre a política levada a cabo e sobre o futuro, eu recordo-me ter dito há 3 anos, aqui, na primeira intervenção que tive com a Senhora Ministra, de que havia uma convergência política em Portugal relativamente à modernização administrativa e à importância da simplificação e de facilitar o relacionamento entre o Estado e os cidadãos, isso é naturalmente bom e de estaremos todos de acordo. Também é verdade que simplificar não é reformar o Estado, e aí conversámos um pouco sobre isto. E, portanto, a questão que eu gostaria de colocar e de a ouvir tem a ver com o facto que a implementação das medidas é positiva, é importante, todos concordamos, ainda que por vezes com uma execução baixa. Hoje vi uma notícia onde o plano de modernização da resolução do Conselho de Ministros de 1 de outubro, desculpe, número 1, 2017, sobre as lojas do Cidadão, das 53 lojas, apenas 9 estariam, corresponde a uma execução de 17% para os 3 anos. Enfim, sabemos como é difícil fazer as coisas, mas de facto há algumas execuções a ponderar. A questão, no fundo, que queria colocar é esta, é que estamos longe de poder dizer que por esta via mudaram, ou podem vir a mudar, aspectos estruturais da administração. Todos gostaríamos de ver alterados naturalmente. Eu vou dar três exemplos. Reduzir os custos de contexto. No relatório que saiu a 31 de outubro do Banco Mundial, o Easy F2 in Business, por exemplo, Portugal aparece no 34º lugar dos países onde é mais fácil fazer negócio. E descemos cinco posições num ano. Estamos numa posição que é a pior desde 2009. Um outro exemplo. A melhoria da qualidade dos serviços. Vimos o último relatório e conversámos sobre isto recentemente, sobre o aumento de 7% das queixas na Provedoria de Justiça relativamente ao último ano que temos. A desmaterialização na administração pública. Veja-se a aspiração do Primeiro-Ministro no lançamento do documento com grandes medidas, onde dizia, passo a citar, vamos fazer 2017 o primeiro ano do papel zero na administração pública. Bom, não pretendendo de forma nenhuma desvalorizar o que foi feito e o que está a ser, o que foi e o que será, espero, por todos os governos neste âmbito, face ao diferencial entre a ambição do início da legislatura e a realidade de hoje, o que eu pergunto é como é que acredita a senhora ministra ser possível alavancar reformas profundas e eficazes com vista à prometida modernização. Finalmente, orçamento participativo. O orçamento participativo, naturalmente, que exige um aprofundamento de mecanismos e, no fundo, a antecipação de algumas questões ou o nível de critérios exente da validação de propostas. A questão que eu coloco é, o critério 4 das propostas não podem contrariar o programa de governo ou projetos e programas em curso nas diferentes áreas políticas está a ser aplicado, isto é, não questionamos poder haver projetos que são contraditórios, pelo contrário, como foi o tema das touradas este ano, isso não nos preocupa. O que preocupa-nos é, há um critério à partida, por exemplo, relativamente a ir contra o enquadramento legal, se sim, quais os limites, os direitos humanos, o direito internacional? Muito obrigada.